O lançamento em profundidade de Paravata, que conseguiu ganhar do seu defensor, mas quando levantou a cabeça não havia jogadores. Excelente! Um golo, a queima-roupa, já está. Queima-roupa, é de se tirar, isso é um golaço de se tirar o chapéu. Gritem conosco! Creio que é o Anze, não é? Gritem conosco! É o Anze que está aí. Bela, espectadores, TV Belas, gritem conosco! Gritem conosco!